Ô, Checo Rocha, você tá fazendo o que aqui na Câmara? Você foi convidado pra vir aqui? Não, eu nunca sou convidado. E se fosse também não viria porque não me agrada. Mas, tô trazendo um documento solicitando da Câmara de Vereadores o impeachment do prefeito e dizendo as razões. E esse impeachment não vai ficar aqui guardado, não. Porque eu tô pronto pra ir a Brasília, eu tô pronto pra mandar pros Estados Unidos. Eu tô pronto a tudo. Você tem alguma coisa contra o prefeito, pessoal? Tenho. Se você não tem, porque você me perdoe. Você não tem inteligência. O cara que você vai pra Salvador, não entra, que não pagou o hospital, o pobre tá morrendo. O pobre tá morrendo. E você não tem uma coisa dele que satisfaça. Se você começar a satisfazer, é porque tá recebendo, o que não pode ser outra coisa. Sim, mas esse problema já vem da outra gestão, já. Da outra gestão? Eu bati também. Bati na época e resolviu alguma coisa? Qualquer um. Olha aqui, ó, papelão. Eu bati em qualquer uma. Eu defendo Jacobina e não preciso de dinheiro. Herdei o suficiente. Pra quê, Edu? Pra viver e pra defender Jacobina. E por que você não viveu sua vida lá, lá em Juazeiro, lá, você tem uns... Juazeiro, senhor, eu vou pra Juazeiro, tá bom, eu vou. Você devia se preparar mais. Eu todo dia lhe digo, eu gosto de você, mas você já tá pagando pra Juazeiro. Por quê? O que porra eu vou fazer, Juazeiro? Você quer ser vereador, então? Não sei. Vamos ver. Futuralmente? O meu futuro. O meu futuro. Primeiro pertence à justiça que tá lá, o meu leio. Depois vai pertence ao povo. Mas se o povo quiser? Entra. E se entrar, essa casa vai receber o que aqui não entrou o homem. Ah, mas Juliano, sei lá, tá sentindo todos os vereadores aí. É na Câmara agora, a sessão terminou agora. Os vereadores que fizeram com a oposição tem que fazer isso aqui. Você já leu? Você devia não ler. E tu tá indo pra onde agora? Agora eu tô indo. Eu fui mais pra botar pra imprensa, inclusive local, estadual e imprensa nacional. Entra aí na Câmara aí que eu entro atrás de você. Vamos lá. Eu quero ir. Você tem vontade de você estar naquela cadeira? Eu não tenho vontade de nada. Nem, tem. A minha vontade é de arrumar jacobino. Tenho certeza. Mas se meu pai tinha um carinho maior por essa terra do que a minha. Mas seu pai morreu já. Agora é você que tá aí, pô. Você que tá aí. Todo dia diz isso. Não, Chiquinho. Você é o cara, pô. Você é o cara que tá aí pra mudar essa história. Eu não tô aqui. Eu represento meu pai que tá morto há 49 anos e eu sou apaixonado. Valeu, valeu. Valeu, Chiquinho. Olha aí, ó. Chiquinho aí. Momento. Repórter Paulo Assérico aqui na Câmara de Vereadores. Nessa manhã de quarta-feira, a sessão terminou em poucos instantes. Retornem dos estúdios. Tchau.